O Maurício, até estava acompanhando aqui com a Débora o resultado também e a performance de BTG depois desse resultado. E eu estou achando um desempenho bastante ameno, bastante tímido depois desse resultado. Você não esperava, o que você achou do resultado? Você não esperava uma reação melhor agora, hoje, depois do resultado tão forte? E eles estão também agora fazendo teleconferência, falando que o ano vai ser muito bom também, 2022. Como é que você está vendo o banco aí nessa abertura e para o ano também? O BTG tem uma outra dinâmica, acho que ele está no grupo mais dos bancos de crescimento, apesar de ele ser um pouco mais maduro do que a XP ou o Nubank, que está naquela ponta mais de crescimento mesmo, quase startup, apesar do tamanho. Então, o mercado tenta dividir esse tipo de história. E o BTG está muito, muito agressivo com relação à aquisição de carteiras. Então, a gente tem visto algumas histórias de assessores ou agentes autônomos que recebem comissões gordas sobre carteiras que, às vezes, não fazem nenhum tipo de receita num primeiro momento. Então, essa agressividade faz com que o mercado olhe um pouco com receio. Os resultados foram super bons. Eles anunciaram, antes do resultado anual, eles anunciaram que chegaram a um trilhão de custódia sobre ativos. O banco é super, super agressivo. E com a teleconferência, o banco até melhorou a cotação. Estava pior, né? E acho que a conferência está amenizando um pouco os investidores. Mas, assim, a gente tem aqui, gosta da história do BTG. Mas, assim, não dá para comparar com os bancões. É uma história a mais de crescimento e ver como essa disputa de tirar grana e clientes dos bancos digitais e dos bancos tradicionais, como que isso vai acontecer. Por exemplo, se você fizer o resultado do Itaú, o que ele teve de incremento de clientes novos no IT, né? E são clientes que não tinham nenhuma relação com o banco Itaú. Isso é o mesmo jogo do BTG e da XP. E os bancos, eles têm ferramentas para absorver isso. Então, tem que sempre ponderar isso. Enquanto a gente fala, o BTG já está positivo, tá, Saravali? Está com 0,6 de alta. Exato.